Glórias a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado pela minha vida, pela minha casa e pela minha família. Em nome de Jesus, Pai. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos pra buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ficar nem um segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nem um segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor. Com tuas santas mãos. Renova o meu coração. E me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor. E todo o meu coração. Eu te cantarei louvores. Até Jesus voltar. Não dá pra ficar nem um segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor. Com tuas santas mãos. Renova o meu coração. Glória a Deus. E me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor. Eu te cantarei louvores. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. direito, Pai.